Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicara, sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores Vamos aí pra mais um vídeo dessa série Pergunte ao Seu Sócio Onde você me deixa perguntas lá na caixinha de perguntas do Instagram Que eu respondo praticamente todos os dias Se você não me segue, segue lá, vou deixar o link aqui embaixo pra você E principalmente as perguntas que eu recebo aqui E sim, as primeiras perguntas que vocês me mandarem aqui nos comentários desses vídeos Serão as mais propensas a eu responder no próximo vídeo Que são as primeiras que eu vejo aqui, sempre que eu posto vídeo, já acompanho as perguntas que vocês deixam aqui Então não esquece, já deixa a pergunta aqui pra eu responder com muito mais detalhes aí no próximo vídeo, tá bom? E claro, deixa aqui o convite, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo de finanças Peço que considere se inscrever aqui no canal Toco o sininho pra ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos Que eu tô trazendo vídeo novo aí todas as semanas pra vocês Tem bastante conteúdo, bastante coisa nova, bastante coisa pra vocês aprenderem, tá bom? Então falando nisso, vamos aqui sem mais delongas pra primeira pergunta Investir em imóveis seria uma boa? Ao contrário do que se diz, sim Criou aí um estigma que a gente tem sempre que tomar cuidado Quando o mercado começa a afirmar muitas coisas A gente tem que usar nosso senso crítico A gente tem que questionar o que o mercado está dizendo O que as pessoas estão dizendo por aí E começar a entender onde que aquilo faz sentido, onde que não faz Uma dica que eu dou para qualquer coisa relacionada a investimento pra você é Não existe certo e errado, não existe algo binário, não existe um e zero A gente tá falando de um universo, de um mundo, né? A gente tá falando de muitas variáveis A gente tá falando de muitas coisas pra serem analisadas E óbvio que cada pessoa vai interpretar de uma maneira De um jeito Óbvio que uma coisa vai fazer sentido pra uma pessoa Outra não vai fazer tanto sentido Então a gente tem sempre que julgar Porque investimento é o completamente pessoal Tá dito isso? Dito esse monte aí de lição de moral Por que que sim é um bom negócio? Quando você compra um terreno Quando você compra uma casa, um apartamento Investe num conglomerado industrial, logístico Qualquer coisa que você tem a oportunidade de comprar Você tá comprando um ativo real Você tá comprando um pedaço de terra E pedaço de terra é uma das coisas mais reais que existe nesse mundo É como se fosse ouro Ela é limitada Pedaço de terra é limitado Acabou o tanto de metro quadrado aqui Acabou o que comprar Não tem mais o que comprar Então, com o aumento da população Sempre vai sim valorizar o seu pedaço de terra Mas é óbvio que a gente tem que saber investir Eu não vou falar aqui como que se investe num terreno Como que se investe num apartamento Porque eu não tenho expertise nisso Não tenho know-how nisso Vou falar aqui no âmbito de classificação de carteira Do âmbito de como você monta o seu portfólio E onde que faz sentido você ter um terreno Você ter um imóvel Dentro dessa sua carteira de investimentos De ativos, do seu patrimônio Qual a palavrinha chave de qualquer construção de patrimônio? Diversificação Beleza, até aí tá tranquilo Todo mundo sabe O buy and hold você tem que diversificar Você não pode ter muita porcentagem do seu patrimônio Alocado em um só ativo Então é aí que mora o problema de você investir num terreno Quanto que tá um terreno hoje aproximadamente? Eu não sei 200, 300, 400 mil Vamos pensar num apartamento Quando tá num apartamento 1 milhão Vai 500 mil Um apartamento de 500 mil reais, certo? Qual que é a liquidez de um apartamento? É quase zero Você não compra um apartamento hoje Pra vender daqui a um dia Igual a gente faz com fundo imobiliário, né? Tem gente que faz trade com isso Tem gente que faz trade com ações Se torna sócio hoje Assinou toda papelada Se tornou sócio da empresa Começa e assina toda papelada Pra devolver a empresa pro novo sócio Um negócio que não faz sentido, né? Mas acabou banalizando tanto esse modelo De você se tornar sócio de empresa De comprar cotas de fundos imobiliários Que a gente esquece de fato o que tá acontecendo, né? Mas enfim Você não compra um terreno hoje Para vender amanhã Você compra pra vender quando? Talvez nem vender Tem gente que morre com imóvel Passa para os seus filhos Para os seus herdeiros E só usufrui do aluguel daquilo Então Quando a gente tá investindo num imóvel A gente tá investindo em algo Praticamente sem liquidez Você só vai de fato vender aquele imóvel Se você realmente precisar E você vai muito provavelmente Fazer um péssimo negócio Mas você vai vender na pressa Vai pagar um monte de taxa em cima da venda Vai ter que pagar o corretor Vai ter que pagar a comissão pro vendedor Vai ter que pagar a taxa pro governo Um monte de coisa Então não compensa Você não compra um imóvel pensando em vender Mas sim, ele valoriza E ele cresce no seu patrimônio Agora, se eu tô comprando um apartamento De 500 mil E eu tenho a ciência Eu tenho a noção Que nenhum ativo na minha carteira Nem WEG Nem fundo imobiliário Nem Google Nem nada Pode corresponder mais que 10% Da minha carteira Então eu estou dizendo que Esses 500 mil do apartamento Tem que corresponder 10% Ou menos Do valor total do meu patrimônio Quando que 500 mil vai ser 10% ou menos? Quando eu tiver pelo menos 5 milhões de patrimônio Então esse é o grande X da questão Só começa a valer a pena você Investir em imóveis para longo prazo Se fizer sentido Dentro da sua alocação total da carteira Ah, mas eu comprei um imóvel Não sei o que E tal E eu fui fazer umas contas E ele tá valendo 40% da minha carteira Então você está colocando 40% do seu patrimônio Em algo sem liquidez E com alto risco Porque você acha que não tem risco Investir em imóveis, né? Investir na WEG Que é uma empresa super consolidada Investir num fundo imobiliário Que tá bem localizado Lá na Faria Lima Na Avenida Paulista de São Paulo Os melhores imóveis do país estão lá E isso é muito arriscado, né? Mas você investir lá naquele terreno Que te falaram Que daqui 5 anos Vai estar asfaltada a rua Que vai estar muito melhor Que vão erguer um prédio Vai ter um shopping lá perto Isso não tem problema algum, né? Não tem risco nenhum nisso Claro que tem Claro que tem A diferença é a perspectiva O entendimento que você tem Sobre cada coisa A gente estuda muito A gente pensa muito A gente avalia muito Pra estudar um terreno Mas raramente a gente faz isso Pra investir num fundo imobiliário, né? Por exemplo Então, saiba que sim Tem risco que você tá comprando Você comprar hoje Vender amanhã Tem risco Você comprar hoje Vender daqui a um ano Tem risco Você comprar hoje Vender daqui 30, 40 anos Pode ser que nunca tenha passado Aquele asfalto na rua Que prometendo Nunca tenha saído do shopping Eu morava em Jundiaí Numa estrada de terra Há mais de 20 anos Que prometem que vão asfaltar lá E nunca asfaltaram Quer dizer Não tem como de fato Você ter 100% de certeza Que é um investimento sem risco E nossos pais Investiam em terreno Claro Eles não tinham acesso A informação Que a gente tem hoje Eles não tinham Esse monte de youtubers Explicando pra vocês Sobre buy and hold Sobre ações Fazendo análise completa Eles não tinham essas informações O que tinha na realidade Nossos pais Eram terrenos Eles estavam lá Acessíveis Não tinha um monte de gente Precificando aquele terreno Eles conseguiam sim Fazer barganhas Não existia internet direito Na época Não tinha tanto acesso A informação Então eles conseguiam Às vezes Como que o cara não viu Que esse terreno aqui Tá valendo 10 milhões Eu vou comprar por 1 milhão Então sim Na época fazia muito sentido E outra Eles pegaram esse boom Essa explosão Demográfica no mundo Que só cresceu E valorizou o terreno Hoje a gente tem Muito mais opções A gente pode investir melhor A gente pode diversificar Se você tiver a chance Faça Estamos aqui pra ajudar Estou aqui Um monte de outros youtubers Também entregando um monte de conteúdo Pra você investir melhor Tá bom? Então leve-se em conta aí Segunda pergunta Seria O que você acha De empresas Do setor de construção civil Mudei muito minha cabeça Quanto a isso Quando eu vi uma live Do meu amigo Asvid Canal do Asvid Você não conhece Vai lá Dá uma fuçada Tem um monte de lives Completas Se você tiver tempo Se você gostar De fato De investir De estudar De entender as coisas Ele faz análises Completas de setor De empresa multinacional Então vou deixar o link Aqui embaixo Pra você ir lá Não estou ganhando nada Pra isso Só do meu amigo E uma fonte de aprendizado De onde eu trago muito conteúdo Aqui pra vocês Mas tem que ter paciência Porque as lives Tem duas horas Duas horas e meia São completinhas Enfim Mudei muito minha cabeça Quanto a investimentos Em empresas Do setor de construção Porque Antes eu tinha aquela visão Empresas e setor de construção São alavancadas São endividadas São problemáticas Um dia Vão trazer dor de cabeça E pra mim Não confio A longo prazo Porém Foi quando eu entendi Que Algumas empresas São assim Não é característica Do setor É que é fácil Pro setor Capitar dívida Mas tem empresa Que mesmo com essa facilidade Não capta dívida Então eles não se alavancam Um exemplo disso Exetec Tem muito mais caixa Do que dívida Eles tem dinheiro em caixa Eles estão tranquilos Como que funciona Basicamente Isso é muito legal É muito legal Esse setor de construção Vou trazer aqui pra vocês O setor de construção De uma forma bem grosseira E resumida pra vocês Uma incorporadora Ela vai ter três etapas A primeira Ela vai comprar o terreno A segunda Ela vai fazer a venda Desses terrenos A terceira Ela vai entregar a chave Adivinha onde Que ela ganha Aproximadamente 50, 60% De todo o dinheiro Que ela investiu Nessa primeira etapa Aqui na terceira Que é a entrega da chave Então como que funciona Eles vão lá E eles compram o terreno Eles chegam pro banco E falam Cara Eu preciso de um empréstimo Pra continuar investindo Porque eles podem usar O terreno deles Como garantia Do empréstimo Que eles estão pedindo Pro banco Por isso que é tão fácil Eles se alavancarem Eles crescerem bastante Mas se ele faz O empréstimo aqui Aí ele vai lá E se alavanca Três vezes Dívida líquida Sobrebite Tá legal Tá confortável Ok Tá pagando lá Alguns juros do governo Mas a economia Tá bem Ele tá conseguindo vender Ele tá conseguindo entregar Ele tá conseguindo receber Agora Ele tem o terreno aqui Ele vai lá pra segunda fase E começa a tentar vender Mas o Brasil Entrou numa recessão Ele não tá conseguindo vender Porém No mesmo período Ele pediu um empréstimo Pro banco Aqui na primeira fase Usando o terreno dele Como garantia E ele comprou um segundo terreno E agora Ele comprou o segundo terreno Ele não tá faturando No segundo terreno Ele não tá faturando No primeiro Porque ele não tá conseguindo Vender os imóveis É aí que as empresas Se enrolam Então se é uma empresa Sem dívida Redondinha Certinha Não tem problema nenhum Então avalie isso Avalie a dívida Da empresa Verso o seu EBITDA A conta é Dívida líquida Sobre EBITDA Você vai chegar aí Que entre 2 e 3 É uma empresa já bem alavancada Acima disso Perdeu a estrebeira No caso da PDG No caso de várias outras empresas E 1, 1.5 0.5 São empresas bem controladinhas Que não tem tanta dívida Aí vem uma recessão Eles não estão conseguindo vender Não tem problema Porque eles não estão devendo Pra ninguém Eles não tem que pagar o banco Não tem que pagar nada Dito isso Sim, gosto do setor De construção civil Mas sempre com essa ressalva Eles vão passar por ciclos Vai se dar bem Quem souber Como passar de cada ciclo A maioria delas tenta Eu vou passar o ciclo aqui De bonanza Depois eu dou uma segurada E às vezes não dá tempo Às vezes a recessão Ela vem muito antes Do que eles esperavam E aí que eles se perdem Então eu prefiro Empresas sem dívida Eu listei aqui 3 Pra vocês darem uma estudada Que é MRV E Zetec E Trisul E antes de ir pra última pergunta Só queria te pedir aqui Um favorzinho Já deixa o curtir Se você tá gostando desse conteúdo Se tá te agregando De alguma forma Porque isso me ajuda muito É gratuito É rapidinho Muito obrigado Acha investir Os riscos de todas as empresas Vai colocar um determinado peso Na sua carteira E por que as estatais Elas são mais arriscadas sim Por que a gente tá falando De uma mudança de controle De 4 em 4 anos Simplesmente por esse motivo Hoje algumas empresas estatais São excelentes Como por exemplo Sanepar Sabesp Taesa Uma empresa excelente também Porém Vira 4 anos Vem aquele monte de conflito De interesse Entre os nossos políticos E muita coisa pode acontecer Naquela empresa Então é garantir Que de 4 em 4 anos Sua empresa Ela pode sofrer Algo completamente Fora do nosso controle Mas o que que tá No nosso controle Pensar nisso antes Diversificar Fazer o controle de risco Saber quanto que você vai colocar Dentro daquela empresa Então leve-se em conta Ele é sim mais arriscado E a gente já conhece o risco Então sócio Muito obrigado pela sua companhia Pelo seu tempo disposto Meu nome é Rodrigo Vicario Que é o canal Fala Sócio A gente se vê no próximo vídeo